Bom dia a todos, bem-vindos ao Observatório de Cinema do Polenqueira. Nesta semana a seleção de Defensa e Juventude, vamos exigir o filme América do Ánimo, uma votante que foi na América filmar a juventude, um dos nossos filhos, através de uma viagem para a América. Nós convidamos o Samuel de Silva, a inventar a sessão de hoje. Ele, além de ser jornalista, é programador, que é, enquanto os interesses, os vitórios dele quando escreve é falar sobre a escritura, falar sobre a educação dos jovens e o ensino superior. Eu sei que nós desafiamos a falar sobre este filme. Nós costumamos ter um esquema de pequena introdução no final. Hoje, como o filme desta noite deve estar concluído, tenho duas horas e meia, talvez um pouco mais. Resolvemos fazer uma introdução um bocado mais longa. E depois, no fim, vou vir para casa. Obrigado, Vítor. Obrigado, Vítor. Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite do Vítor e da Casa das Artes, que é uma iniciativa que no ano passado fui espectador da CIR. Este ano tem sido menos, mas continuo a acompanhar com muito interesse e com algum carinho até. Este filme de Andrea Arnold, o que Vítor dizia, é uma viagem de uma britânica pela América. É o primeiro filme que ela faz nos Estados Unidos. É a quarta longa dela. E é um filme que assume esse formato de road movie para fazer um retrato cruel da América dos dias de hoje. Falamos sobre isso um bocadinho antes de chegarmos aqui. e que o filme vale muito pelo momento em que aparece. Nesta América ainda abananada com a eleição, ou pelo menos parte da América abananada com a eleição de Donald Trump, com abraçar uma juventude que está um pouco perdida e sem grande rumo. É isso que vamos ver aqui no filme. Isto não é propriamente aquela geração que tradicionalmente se caracteriza, se designa como os millennials. Estes não são propriamente millennials no sentido em que, pelo menos assim, não os vejo assim, no sentido em que eles não estão permanentemente ligados às tecnologias. vemos muito poucos telemóveis neste filme. Vemos, sobretudo, uma geração perdida, podemos dizer assim. O filme, às vezes, escapa-lhe um pouco a sutileza que eu acho que teria sido benéfico. Há uma frase logo no início, vocês vão ver já aqui numa das primeiras cenas, em que a personagem principal, a protagonista, chama-se Star, está a pedir boleia e ninguém lhe dá boleia e ela pergunta, are we invisible? Será que somos invisíveis? Eu acho que esse era o intuito principal da arte de Andrea Arnold. Olhando para os filmes dados anteriores, fez o filme belíssimo de 2009, o Fishtank Aquário em português. Tinha ganho o Oscar de melhor corta-metragem em 2005, com um filme chamado Vespo, que é aquele trocadilho com VASP, que quer dizer White Anglo-Saxon Protestant, branco Anglo-Saxon e protestante, que é assim que se designa, num certo calão, a população ameritária do Reino Unido, aqui é da obra original. E aqui o que vemos também é muito esta América White Trash, esta população branca extremamente pobre e excluída, que é o centro desta narrativa. E como eu dizia, esta invisibilidade é sempre aquilo que interessa a todos os filmes da Andrea Arnold, é aquilo que interessa a este filme, a este retrato da América, mais do que o retrato da juventude. Acho que o primeiro ponto que vale a pena sublinhar é aquele retrato da América, é o retrato da América de várias geografias. Vocês vão perceber isso, há uma tribo, uma trupe que percorre a América e que vem de vários pontos do país. Eu acho que isso é muito significativo, esse facto. também percorre vários pontos dos próprios Estados Unidos. Isso também é significativo e encontra-se com várias camadas sociais, em que as classes sociais são... a questão das classes é muito evidente, tem muito a ver, também parece, com a tradição de um certo cinema britânico, de um realismo social que a Andrea Arnold é herdeira. Este grupo, esta trupe vai se encontrar com os muito ricos, com a classe ociosa, com a classe média, com a classe trabalhadora que ganha bastante dinheiro, com a classe trabalhadora que ganha um pouco de netbob, que são aqueles que, de facto, eles fazem parte. E não nos podemos esquecer que estamos nos Estados Unidos, é o quinto país mais desigual do mundo, apesar de ser a maior economia. E este é o primeiro ponto que eu gostava de sublinhar. Uma das questões onde há a subtileza que às vezes falta no filme, uma das áreas onde falta a subtileza às vezes é na banda sonora, vocês vão ver que ela é muito presente, às vezes muito evidente também naquele sublinhado que pretende fazer. Há um lado mais subtil e tem muito a ver com o trabalho interior da Andrea Arnold, que é a relação com os animais. Há muitos planos, sobretudo de insetos, que vamos começando a ver aranhas, mosquitos, formigas, borboletas, e depois a Doutora, a protagonista também começa a libertar, a salvar algumas desses insetos. Salvam-o numa piscina, salvam-o dentro de uma casa, termina o filme também com o salvamento de um animal. Acho que este é o comentário mais poético e se calhar mais bonito do filme, desta... os mais pequeninos da sociedade, os mais excluídos, que de algum modo acabam por ser salvos. O que nos interessa aqui, até porque é esta área da programação do close-up em que este filme sincera, a questão da juventude, este é um filme, aí do ponto de vista da juventude, também me parece muito interessante e acho que é aqui o sublinhado final que eu gostava de fazer, pelo menos neste início da apresentação. Primeiro há um sublinhado bastante evidente à questão da liberdade e associa-se sempre a juventude à liberdade aqui. Em termos visuais há muito céu, há muito vento, há cabelos roaçantes e acho que... parece-me que isso é um... é uma forma de close-up essa ideia de liberdade e de escape, que é isso que estamos a ver nesta comunidade que vamos encontrar. Também, muitas questões que associamos habitualmente com as primeiras experiências da adolescência da juventude, o álcool, as drogas, uma certa experiência, a experimentação sexual e ao mesmo tempo, mais uma vez relacionando com este comentário sobre o que é a América hoje em dia, uma presença muito evidente do dinheiro, ou seja, mesmo estes jovens excluídos que estão a seguir um caminho alternativo, digamos assim, o dinheiro é sempre o ponto central. e de algum modo o filme é sobre uma micro sociedade. Não é só sobre a América, é sobre aquela micro sociedade que é esta tribo que nós vamos acompanhar, sobre as próprias relações de poder dentro da tribo, sobre o facto de haver também um elemento dominador dentro desta comunidade. O filme não é um retrato individual, ou seja, vocês vão perceber que... vamos saber muito pouco sobre a Star, que é a protagonista, deixa-me ir à cábula só para lembrar-me o nome da atriz, que é Sasha Lane, que é o primeiro filme que ela faz. Ela é uma Spring Breaker, estava a passar as férias de Páscoa na Florida quando a Andrea Arnold a descobriu. Quase todos os atores deste elenco são jovens que se estão a estudiar aqui, foram descobertos pela própria realizadora quando ela fez este road trip pela América e foi descobrido em parques de skate, em bars, cafés, estes atores e portanto traz esse lado também da realidade americana para dentro do filme. Mas eu dizia que há uma micro-sociedade aqui dentro, uma estratificação também da tele e acima de tudo uma série de rituais dentro desta micro-sociedade. Rituais de iniciação, rituais de pertença e aquilo que me interessa mais para alguém que se tem de conversar profissionalmente e quando sabem estas questões da juventude e das formas de aprendizagem é isto. Há uma cena final em que todos dentro da carrinha, onde vamos acompanhar quase toda esta viagem, estão a cantar a música American Heart, que dá título ao filme, uma música de uma banda country e percebemos que todos os elementos antigos que já pertenciam a este grupo estão a cantar a letra e com grande entusiasmo e há um elemento novo que acabou de chegar ao grupo que está um pouco enovescido e surpreendido com tudo o que lhe está a acontecer. Isso de algum modo fecha o ciclo do filme, o ciclo da iniciação da Star, da protagonista e começa um novo ciclo, que nós já não vamos ver, de uma outra personagem que está a entrar nesta micro-sociedade e que está também a passar por este ritual iniciático que é todo o filme, com toda uma mitologia que sai criando à volta deste grupo e que no fundo é aquilo que acontece com todos os grupos na sociedade, mas evidentemente com os grupos dos jovens, com os gangues, com as contra-culturas também, de algum modo esta cultura dos vetores de porta a porta que nós vamos acompanhar é uma espécie de contra-cultura nos Estados Unidos, ou pelo menos uma cultura alternativa de sobrevivência para um grupo muito excluído. E eram estas três semelhanças que eu queria fazer nesta fase. Os santo. Música 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 Obrigado.